estão falando que o Lloyd Austin saiu do hospital mas ninguém viu ele continua a conceição ninguém viu se a Rússia mudou muito o modo operacional dela do começo da guerra até agora sim o Elton está perguntando aqui se a Rússia mudou muito mudou, ele sempre mudou mas eu avisei vocês 23 meses atrás o exército russo nunca acabou uma guerra do jeito que ele entrou eles jogam de outra forma comandante, eu acordo de madrugada para assistir seu programa tenho aprendido muito, obrigado por me dar esclarecimento a gente fica feliz nessa confusão todo o Oriente Médio o Brasil deve apoiar ou ficar neutro não sei gente eu acho que a gente não tem que se meter na história